Olá, muito bom dia, muito bem, judocas da Sojipa que conquistaram a medalha de bronze por equipe nos Jogos de Paris foram recebidos com festa e homenagens ontem à tarde em Porto Alegre. Desde as Olimpíadas de Pequim em 2008, que judoca da Sojipa e medalha olímpica é uma espécie de sinônimo. Com tantas conquistas, seis individuais e a por equipe obtida neste ano, até já virou uma tradição ter festa na volta dos atletas ao Rio Grande do Sul. Cenas que se repetiram na chuvosa tarde de ontem aqui na capital. No aeroporto Salgado Filho, um pequeno mas barulhento comitê de recepção esperou pela chegada de Kathleen Quadros, Daniel Carnin, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves, além do técnico Antônio Carlos Pereira, o Kiko. Depois, com a medalha de bronze no peito, o grupo desfilou em carro aberto por algumas vias da capital rumo ao Centro Histórico, para encontros com o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite. De volta à casa, agora os medalhistas da Sojipa vão curtir um breve período de folga. A retomada dos treinos está marcada para o início de setembro. Vamos continuar falando de Olimpíadas, mais precisamente sobre futebol feminino aqui no TVA Esportes e a gente está recebendo duas diretoras do Grêmio do Futebol Feminino. A Marianita Nascimento, que é diretora do Grêmio Feminino e a Karina Balestra, diretora adjunta do Futebol do Grêmio Feminino. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por vocês atenderem aqui. Microfones em mãos. E eu quero falar com vocês sobre, a gente começou falando sobre Olimpíadas, Judô, mas as mulheres no futebol feminino, nas Olimpíadas. E vocês vivem isso, vocês vivem o futebol feminino no dia a dia, na rotina. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que vocês estão enxergando essa campanha, que está todo mundo extremamente feliz com a campanha do Brasil e até mesmo comparação com o próprio Mundial, que não foi tão bem quanto a gente esperava e aguardava. E o que vocês estão enxergando hoje no futebol feminino e na seleção brasileira? Primeiramente, vamos falar sobre a seleção da própria Lorena, que está se destacando. Obrigado mais uma vez. Não sei quem começa, quem vai querer começar. Bom dia a todos. A gente vem acompanhando aí a nossa seleção, fazendo uma grande campanha nessas Olimpíadas. Olimpíadas, tomamos um susto ali naquela primeira fase, mas o Arthur Elias é um baita treinador, já provou isso em grandes clubes do Brasil. E claro que nem o maior otimista achava que a gente ia ganhar de uma Espanha, assim, sobrando, que foi um 4x2 sobrando, poderia ter sido mais. A gente jogou muito futebol. Acho que a gente apresentou o futebol brasileiro, que a gente já esperava na Copa do Mundo, com a Pia. Mas hoje eu acho que as jogadoras se sentem mais à vontade em estar na seleção com o Arthur, que já é um cara que conhece bem o futebol feminino brasileiro. E eu acho que esse é o modelo do jogo do Brasil hoje, é jogar com alegria, jogar para frente. E está aí os resultados, né? Estamos hoje aí em busca do ouro olímpico, que eu acredito que com certeza vai vir. Como tu falou aí, uma grande história no futebol feminino, principalmente para nós, que trabalhamos 24 horas. Exato, a rotina, a rotina de vocês. Exatamente. Eu, como ex-atleta, estou esperando essa medalha de ouro aí há muitos anos, e a gente acredita que vai vir, é o momento certo, né? Vamos brigar por ela aí no sábado. O que a Mariana quer complementar? Primeiro, boa tarde para todos. Eu acho que é bem importante essa colocação que a balestra fez. Mas eu também quero salientar um outro detalhe que eu acho importante. Com a Pia, a gente tinha um estilo de jogo diferente. Eu acho que o grande legado nosso com o Elias é justamente ter a nossa característica de futebol. Cada país tem uma característica, né? E ele conseguiu isso. E eu acredito até nessa condição de a gente se tornar a ser campeãs, né? Mas é uma coisa inédita, histórica. Justamente porque eu acho que tudo está conspirando a favor. O futebol, para ele dar certo, tem várias coisas que têm que acontecerem, né? Então, tu vê que o grupo está fechado, eles conseguiram passar para essas meninas que é possível, que a gente tem condições de fazer as coisas e as coisas acontecerem. Então, eu acho que, por essa energia no momento, e por essa surpresa, porque foi uma surpresa para todos, né? Eu acho que a gente está bem num caminho e próximo de realizar esse sonho. E eu não vejo impossibilidade que isso aconteça, né? Acho que o Brasil tem condições, sim, e para nós vai ser muito importante, porque a Copa, a próxima, vai ser em 2027, aqui. E aqui no Brasil. E as pessoas têm que começar a entender e enxergar o futebol feminino, que a gente chama de futebol de mulheres, evoluindo, que é um processo de evolução. E se a gente chegou onde chegou e pode chegar mais, é um novo produto que está chegando e ele tem que ter o lugar dele de destaque. Exato. Bom, a gente tem que falar da Lorena, tá? Porque a Lorena, em virtude de uma lesão, não pôde estar no Mundial. E hoje a gente está vendo aí, a própria Lorena é fundamental. Para você dizer assim, o Brasil está jogando essa final, em virtude da Lorena, né? Fechou o gol ali contra a França, teve uma grande atuação na Espanha, grande atuação, principalmente ali naquela fase de grupos, a própria Espanha, aquele 2x0, ela teve uma baita atuação. E para o saldo de gols a gente acabou se classificando. A Lorena hoje. Como é que vocês estão enxergando esse avanço mesmo da própria Lorena? E a Lorena continua no Grêmio ou não? Como é que está essa sondagem? O mundo está olhando hoje a Lorena, dá para você dizer assim, e vocês trabalham rotineiramente com a Lorena, né? É impossível não falar da Lorena agora. Primeiro a honra, né? Para nós todos, nós gremistas, né? E fazer parte dessa história da Lorena junto é grandiosa. É emocionante até, né? Então, a Lorena, se tu perguntas sobre possibilidades, né? Porque todo mundo é olhando hoje. Estão surgindo várias, né? É normal e vai acontecer. Mas eu acho que o momento que a gente está pensando na Lorena é justamente esse, a gente recebê-la depois. Exato. E a gente conseguir construir o que vem a partir daí, né? Mas é uma atleta que passou por uma grande dificuldade, né? Foram, não sei se 12 meses de recuperação, e foi um tempo grande. E encontrou lá dentro do Grêmio todas as condições para que ela pudesse se recuperar novamente, como se recuperou. E a gente está feliz por isso, né? Porque eu acho que é justamente isso. São os desafios, né? E quando a gente vê atletas nossas indo para a Seleção Brasileira e que passam pelo Grêmio, como passou ali junto com a gente, a gente tem que estar feliz, entendeu? É impressionante. E é mérito dela, é um trabalho, isso é resultado do trabalho, isso é o dia a dia, é o que se exige, porque alto nível não é fácil. E são atletas que são dedicadas por todo o trabalho que é desenvolvido, né? E eu acho que isso aí é que faz a diferença. É impressionante, ela sair de uma lesão tão terrível e voltar com uma força... E ela, na verdade, ela sempre foi uma grande goleira, né? A gente, desde quando a Lorena pisou no Grêmio em 2019, a gente já via muito potencial pela altura dela, né? Por ser uma goleira diferenciada pela altura, que é a estatura das goleiras brasileiras. Mundialmente não é muito... Não são muito altas, né? Então, a Lorena já se destacava chegando em 2019 no Grêmio. E aí, sim, vem a lesão, né, no ano passado, que tirou ela praticamente do Mundial, né? Eu acredito que ela trabalhou muito para estar nessas Olimpíadas muito bem, e ela chega muito bem nas Olimpíadas, sendo a principal jogadora da seleção hoje, né? Hoje a Lorena é o destaque na Olimpíada e também é a principal jogadora do Brasil. Então, é uma menina que trabalhou muito para estar ali. E ela sempre nos entregou também muito no Grêmio, o que a gente sempre pediu para ela. Então, ela merece aí. E claro que tem as especulações aí, né? Isso vai surgir. Exatamente. É uma menina que vem se destacando. É natural do atleta que se destaca mundialmente. Então, a gente já está bem preparado aí. A Lorena vai voltar. Próxima semana ela está voltando aí, né? Ou seja, qual vai dar? Olha, a gente está nessa expectativa do ouro. Vai ser ouro. Não, vai ser ouro. Vamos lá, vamos lá. Muita fé. Tem a volta do Campeonato Brasileiro. Como é que está preparando o Grêmio? Dá para se considerar a melhor campanha. Está em São Passos chegando, já no ano de 2024, fazendo essa baita campanha no Brasileiro. Teve agora essa semana de treinamentos. Como é que está sendo esse retorno brasileiro do Grêmio? Tem até para a próxima fase, né? Como é que vocês estão trabalhando aí? Bom, a gente teve tudo o que aconteceu aqui no nosso Rio Grande do Sul, né? Exato. A gente teve aquele caos e, claro, que nos atrapalhou, né? Atrapalhou todos os times gaúchos que estavam em competição, mas conseguimos retomar bem na competição. Hoje a gente ocupa a sexta colocação. A Thaisa Passos é uma treinadora que a gente já vinha monitorando em outros anos. E é uma menina que comprou a nossa ideia junto à nossa gestão ali. E hoje a gente vem com a melhor campanha de todos os anos em Série A, né? O Grêmio vem com a melhor campanha hoje. E a gente está focado aí, claro, a gente tem mais dois jogos para selar a nossa classificação. Estamos trabalhando forte dia a dia ali com a comissão técnica, as atletas. E temos tudo aí para classificar bem, para chegar numa segunda fase aí e pegar ali um terceiro ou quarto colocado. A gente ainda quer chegar numa posição boa para chegar em umas oitavas de final ali bem. E com a Lorena já chegando também, de volta. Maria Anitta Nascimento, a Karina Balestra, diretoras aí do Futebol Feminino do Grêmio. Eu quero agradecer a vocês por as gentilezas de atender, falar com a gente aqui sobre o futebol feminino, sobre o Grêmio, mas principalmente aí nessa fé e nessa esperança aí de medalha de ouro nesse próximo sábado. Não, mas vai ser ouro. Com certeza. Vai ser ouro. A minha experiência diz que vai ser ouro. Olha aí. A gente está merecendo, não é? A gente está merecendo. Não, e seria muito importante para nós isso, até por todo o contexto que vem aí pela frente. Exatamente. E eles conseguirem enxergar o futebol de mulheres com essa capacidade toda que está encantando. Exatamente. Se hoje a gente for comparar, não é uma comparação, mas a gente vê um potencial bem grande aí. Maranitta, Karina, obrigado mais uma vez. Valeu. O mês de agosto iniciou, tem a segunda etapa do estadual de futebol de mesa, e foi com a regra 12 toques. As partidas ocorreram na Associação de Fute Mesa, na zona sul da capital, com a participação de 40 botonistas disputando pontos para o título gaúcho. João Paulo, da Associação Ortenilense de Futebol de Mesa, se destacou e levou o título. Conhecido como JP, ele é o principal nome da regra 12 toques no estado. João Paulo já havia vencido a primeira etapa em Tapejara e, de forma invicta, abocanhou também a segunda etapa. Eduardo Gardelin, seu companheiro de equipe, ficou em segundo lugar. Rodrigo Villanova, da Fécia Desp Inter, ficou em terceiro. E Andrei de Oliveira, da AEVF, em quarto lugar. O estadual de futebol de mesa, regra 12 toques 2024, terá quatro etapas. E a próxima está marcada para o dia 14 de setembro, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Antes disso, de 15 a 18 de agosto, ocorrerão em Caxias do Sul, Serra Gaúcha, o Brasileiro de Clubes e a Copa do Brasil da modalidade Liso. Gauchão de futsal tem jogo que vale liderança em Uruguaiana. A competição chega a 60 partidas disputadas na temporada. O jogo desta noite na fronteira entre uruguaianense e Iesco Futsal pode definir um novo líder para o estadual de futsal organizado pela Liga Gaúcha. Quem vencer a partida marcada para as oito da noite no ginásio municipal Gilberto Oscar Miranda Schmidt, em Uruguaiana, vai superar as três equipes que estão na ponta, todas com 15 pontos. Passo Fundo, AGE de Guaporé e Cerca de Casca. A única diferença está no saldo de gols, que coloca os passofundenses na ponta com nove gols. A uruguaianense disputou até agora sete partidas e tem 14 pontos. Já a Iesco Futsal teve seis, com os atuais 13 pontos. Assim, vitória no ginásio Chimitão, em Uruguaiana, pode representar um pulo na tabela, tanto para os donos da casa quanto para os visitantes. Os atuais líderes, enquanto isso, devem torcer por um empate. A uruguaianense vem de derrota fora de casa. Sofreu 4x1 do Santa Rosa no último sábado. Já a Iesco Futsal chega à Uruguaiana com força máxima, apesar do confronto decisivo na próxima terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Recebem Tapera, o Cruzeiro, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro. Estão fora apenas Joe e Luizinho lesionados. No último jogo, pelo Gauchão, vitória de 4x3 sobre o Serro Largo, fora de casa. A gente vai ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Tem agora o programa Estádio. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri